Uma boa chegada do Vasco no segundo tempo. Bem, Guilherme tentou o drible, não conseguiu. Quem acaba recuperando a bola é a equipe do Macaé, lá pela ponta esquerda. Bola no meio, deu uma raspadinha ali o Antônio, mais atrás o... E aí, a defesa afastou, o Roger chegou, não conseguiu. Macaé tenta sair. Na jogada o Everton comete a falta. É a favor da equipe do Norte Fluminense. Você conferindo de novo, o Everton acabou...